O mais que eu lhe ame Que saia da minha vida Você está correndo perigo Saia da minha vida Você está correndo perigo Ou eu lhe prendo no meu esconderijo Desbanco o xerife Que o filme é meu Eu faço nele o que quiser É, a gente na tela ou dentro da cadeia Tirando uma de vampiro Eu hein, para com isso Saia da minha vida Você está correndo perigo Saia da minha vida Você está correndo perigo Saia da minha vida Você está correndo perigo Ou eu lhe prendo no meu esconderijo Desbanco o xerife Que o filme é meu Eu faço nele o que quiser A gente na tela ou dentro da cadeia Tirando uma de vampiro Eu hein, para com isso Saia da minha vida Você está correndo perigo 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 Saia da minha vida Você está correndo perigo